Ai, amiga, eu acho o Vitor tão lindo. O Vitor, aquele Vitor ali. Ai, amiga, eu sinto muito em te falar, mas eu acho que ele vai me convidar pro baile. Olha pra você e olha pra mim. Você tem muitas qualidades, mas nenhuma delas é a beleza. E nessa parte pode deixar que eu cuido. Agora, sai daqui. Ai, ele tá vindo. Sai daqui antes que você ofusque a minha beleza. Ei, não vai embora não, quero falar com você. É, comigo? Tenho com você. Você tá sabendo do baile que vai ter, né? Tô, mas eu não fui convidada. Eu queria te chamar agora pra ir comigo. Você aceita? Não, você não vai querer sair comigo. Todo mundo aqui na escola me zoou. Quando eu era um nerdzinho, ninguém me notava também. E aí, tá afim? Você não sabe o que você tá falando. A Bia é muito melhor do que eu. Pietra, eu quero que você vá comigo. Você aceita? Aceito.